Música Apresentação Canal Vida Sertão Brasil A galinha de água mede aproximadamente 37 centímetros de comprimento. Apresenta um escudo facial vermelho, faixas brancas nos flancos, lumagem negra e patas amarelas. Os imaturos são castanhos puros com o abdome mais claro, sem o escudo facial vermelho. Alimenta-se de uma grande variedade de material vegetal, além de pequenos animais aquáticos. Tem como habitat os lagos, lagoas, canais, pantanos e também lagunas salobras. Trata-se de uma ave migratória, deslocando-se para a norte, durante o inverno austral. O ninho é uma cesta coberta construída no chão em vegetação densa. A fêmea deposita entre 8 e 12 ovos. Pode haver uma segunda ninhada no ano, composta entre 5 e 8 ovos. A incubação dura aproximadamente 3 semanas e é realizada por ambos pais. Frango de água galinula galeata existem 7 subespécies, das quais uma ocorre no Brasil, apresenta distribuição ampla, ocorrendo do Canadá ao centro da Argentina e Uruguai. No Brasil ocorre a subespécie galinula. Pesa cerca de 340 gramas. Em algumas regiões do Brasil, elas são alvo de caçadores. Felizmente é uma espécie bem distribuída no Brasil, e não há preocupação com a inexistência da sua espécie. Mas mesmo assim fica o pedido para termos consciência na preservação e respeito com o meio ambiente. Nessas imagens, podemos vermos essa linda mamãe com seus filhotes. Aqui, ela os alimenta e já os ensina a como buscar seus alimentos. Embora nessas imagens não vemos mais aves, mas na verdade elas são bastante sociáveis. E vivem em bandos numerosos, sempre em busca de alimentos, em meio a vegetação alagada, pantanosa. E vivem em bandos numerosos, sempre em busca de alimentos, mas na verdade elas são bastante sociáveis. E vivem em bandos numerosos, sempre em busca de alimentos, mas na verdade elas são bastante sociáveis. E vivem em bandos numerosos, sempre em busca de alimentos, mas na verdade elas são bastante sociáveis. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL